Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou estar ensinando para vocês passo a passo de como vocês podem fazer o processo para estar ativando o modo de filtro de raios azuis aqui no seu modo de fuso Então vamos lá! Primeiramente você clica aqui nas suas configurações Após clicar nas configurações você vai pegar e vai descer até a opção de tela Clicando na opção de tela você vai vir aqui em modo noturno e vai estar ativando o modo noturno Você vai ver aí que a tela vai ficar um pouco alaranjada Isso vai ajudar na facilidade para você ter noite de sono melhor Além de ajudar também na economia da bateria do seu modo de fuso Então dessa forma você faz esse processo aqui no seu modo de fuso Então é isso! Vou deixar esse vídeo por aqui Não esquece de estar deixando aquele like Até a próxima pessoal! Valeu! E fui!